A Turquia não vai readmitir os migrantes que já estão nas ilhas gregas. A precisão foi sublinhada pelo ministro turco dos Assuntos Europeus, Volkan Boskir, numa referência ao projeto de acordo entre a União Europeia e Ankara. Com as fronteiras dos países da Rota dos Balcãs encerradas para pessoas sem documentos e autorização, os migrantes acumulam-se na Grécia. Só no campo de Idomeni são já cerca de 35 mil pessoas que guardam luz verde. O acordo esboçado na cimeira dos 28 Estados-membros com o primeiro-ministro turco não foi aplaudido pelo Parlamento Europeu. Os eurodeputados acusaram os dirigentes nacionais de terem cedido à chantagem de Ankara. Com a possibilidade dos migrantes procurarem outros caminhos, vários países estão em alerta, como a Hungria, que reforçou a segurança nas fronteiras com a Croácia e a Sérvia. O afluxo de migrantes não dá sinais de abrandar. Todos os dias, centenas de candidatos a asilo chegam ao porto de Atenas. O afluxo de migrantes não dá sinais de abrandar.